Oi gente, hoje eu trago pra vocês mais uma rotina completa usando apenas uma marca de cabelo e a marca de hoje vai ser Yamaha, mais conhecida popularmente como Yamasterol, que é o nome da linha né e eu tô com vários produtos aqui, vai ser uma rotina bem completa, alguns eu já testei, outros não vou testar aqui junto com vocês, eu tô bem curiosa pra ver como que vai ser o resultado dessa rotina, bora lá Então gente, vai ser uma rotina bem completa, eu tô aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 produtos da marca temos shampoo, condicionador, máscara, óleo finalizador, sei que eu tô bem curiosa pra testar gel creme, também tô muito curiosa pra testar esse aqui e o popularzão né, o creme multifuncional Yamasterol enfim, tô com vários produtos aqui, a rotina vai ser bem completa, bem recheada e a gente vai começar com o creme multifuncional Yamasterol, o mais popularzão de todos esse creme, ele existe há muitos anos, ele é super popular e ele é bem multifuncional né dá pra você usar de várias e várias formas tem como você usar ele como pré-shampoo, creme de pentear, condicionador, co-wash, hidratação e banho de creme enfim, nos banhos de mar ou piscina, porque ele forma uma película protetora enfim, é aquele creme assim ó, serve pra tudo e ele é sem parafina e sem silicone eu já usei ele como pré-shampoo, nunca usei ele pra finalizar mas como pré-shampoo eu já usei sim, só que eu não costumo usar ele puro eu gosto de misturar ele com óleo, alguma coisa assim pra dar uma turbinada mas hoje eu vou usar ele como pré-shampoo e vou usar ele puro mesmo gente, o meu cabelo está terrível, sério, ele já tá assim nas últimas gente do céu as pontas estão muito, muito, muito secas essa rotina hoje tem que fazer milagre, viu aí eu vou só aplicando ó, o Yamasterol de forma geral aqui no meu cabelo pra quem ainda não conhece, este é o Yamasterol, ele é um creme bem amarelinho tem um cheirinho assim bem característico ele é mais leve, mais fluido mas eu sinto que o Yamasterol ele é super hidratante ele é mais voltado pra etapa da hidratação mesmo, sabe? ele tem babosa e depantenol na composição, viu? eu escolhi o meu roupão, né, o meu hobby e o maiô pra combinar com o produto, entendeu? tudo aqui, assim, tudo aqui é muito pensado, sabe? esses dias eu vi um comentário de uma seguidora em um vídeo falando pra eu gravar um vídeo mostrando todos os meus roupões e hobbies e eu vi que várias de vocês curtiram, né, o comentário dela então eu fiquei pensando, hum, quem sabe, né? então se vocês quiserem mesmo um vídeo assim, eu acho que vai ser bem divertido sério, eu tenho vários roupões e vários hobbies eu gosto bastante, assim, de ter essa variedade pra ficar bonitinho nos vídeos então me contem aí nos comentários se vocês querem um vídeo assim, mostrando tudo, contando onde eu compro tour pelos roupões clique aqui no gostei se vocês querem esse vídeo prontinho, apliquei em todo o cabelo agora vou fazer um coque e vou deixar agir por uns 15 a 20 minutos, tá bom? então é isso então vamos lá, enquanto eu enxaguava aí o pré-shampoo eu realmente senti que o cabelo ficou mais emoliente deu aquela hidratada eu gosto muito de pré-shampoo, né, vocês sabem também não era a primeira vez que eu tava usando o Yamasterol então eu realmente gosto do resultado eu acho que ajuda sim a dar aquela preparada no cabelo pra receber o shampoo dei uma desembaraçada aí nos fios e agora vamos pro shampoo confesso que eu fiquei muito apaixonada pela embalagem eu amei, achei muito linda ela é rosa, tem essa carinha assim mais vintage vocês sabem que eu amo vintage, né, então eu fiquei assim apaixonada pela embalagem é uma embalagem fácil de você entender o que que o produto tem enfim, o que que é o produto, né e aqui diz Yamasterol desde 1997 cachos, então ele é voltado pros cabelos cacheados é um shampoo suave com óleos de chá verde e aloe 0% sulfato, corante, silicone, parabéns e sal vem em 320ml não foi a primeira vez que eu usei o shampoo eu usei ele umas semanas atrás, mas eu nem lembrava mais que já tinha bastante tempo amei o cheiro, gente, eu tinha esquecido o tanto que o cheiro era gostoso é um cheiro bem suave e me lembrou chá mesmo, sabe tem chá na composição do produto e eu consegui sentir esse cheirinho assim de chá e eu amei vocês sabem que eu amo chá, né então, sério, eu amei o shampoo já logo de cara mas ele realmente é um shampoo muito bom ele faz essa limpeza suave não ressecou meu cabelo enfim, eu curti muito e eu sinto que ele dá uma leve refrescada assim, sabe aí ele faz pouca espuma então eu realmente senti que é uma limpeza mais gentil eu curti muito, com certeza vou usar de novo e agora vamos para a máscara tararão eu não usei a máscara ainda, ou já usei? não lembro de cara já acho o cheiro dela muito bom essa máscara de tratamento também é da linha Cachos vem em 500g aqui diz que é 0% sulfato, corante, silicone, parabéns, petrofato óleo mineral e sal que ela promete redução do frizz, nutrição e hidratação aqui, assim, de cara na embalagem, né não diz o que tem na composição tipo, ah, tem óleo de não sei o que não, não fala mas olhando aqui pela composição que fica escrito aqui no... atrás, né tem vários óleos, gente pelo que eu vejo aqui, ó sempre que tiver óleo é porque tem óleo na composição, viu pelo que eu vi aqui, dei uma pesquisada também tem extrato de chia parece que tem uns 4 óleos aqui pelo que eu entendi enfim, deve ser uma máscara nutritiva e hidratante, né então vamos lá vou colocar aqui na tampinha ah, olha, ela tem uma consistência bem fluida tão vendo? que é mais fácil de sair do pote vou dividindo aqui o meu cabelo e vou aplicando eu não vou fazer nenhuma misturinha com óleo, né da marca que eu tenho aqui porque eu quero sentir melhor o resultado dos produtos e também porque na embalagem diz que o óleo é um óleo finalizador então eu quero ver se eu uso ele na finalização mesmo nossa, gente, a máscara ela dá tipo quando você vai aplicando ela dá tipo uma emulsificada, sabe rende bastante deixa o cabelo bem branquinho, ó porque rende muito dá como se fosse uma emulsificada mesmo até então eu tô curtindo assim o efeito que dá no cabelo dá uma desmaiada, sabe eu sinto o cabelo bem macio depois que eu aplico assim, sabe vamos ver já vai me contando aqui nos comentários se você aí já usou algum desses produtos dessa marca que eu tô usando aqui no vídeo se sim como foi o resultado do seu cabelo qual o tipo do seu cabelo e se tem algum produto, né da Yamaha, da Yamasterol que você gosta muito que eu não testei me conta aqui nos comentários pra gente poder trocar dicas também pronto, gente máscara aplicada em todo o cabelo aqui fala pra deixar agir de 3 a 5 minutos mas gente eu nunca sigo muito a risca assim a embalagem eu vou deixar por uns 20 a 30 minutos depende muito do seu tipo de cabelo também, né meu cabelo ele demora um pouco mais pra absorver eu vi um comentário de vocês no vídeo falando que eu sempre deixo mais tempo mas é isso aí, gente eu sei que vocês também fazem isso às vezes claro, gente assim, exceto se for um produto muito, muito power que realmente você não pode deixar tipo, sei lá um produto mais voltado pra reconstrução não é indicado que você deixe muito tempo no cabelo, né enfim mas é isso vou deixar aqui agir e já volto voltei enxaguei a máscara eu não consegui filmar pra vocês porque eu enxaguei no tanque daqui de casa e fica meio difícil de filmar mas enfim enquanto eu enxaguava a máscara eu senti que ela deixou o meu cabelo muito macio senti que deu muito brilho na verdade eu acho que o brilho foi mais do condicionador peraí, não sei é porque o condicionador e a máscara são muito parecidos eu achei, assim enfim, mas sobre a máscara eu senti o que eu mais pude perceber foi isso a maciez achei que deixou o meu cabelo muito macio mas eu também não acho que é a máscara mais potente que eu já usei, assim, na vida, sabe eu ainda tenho que testar mais pra eu poder sentir melhor até porque hoje meu cabelo tava bem terrível mas eu acho que ela vai ser uma boa máscara pra ser base de misturinha, sabe então provavelmente vocês vão ver eu usando ela aí pra fazer base de receitinha caseira, enfim e eu quero testar mais pra eu poder sentir mais o resultado dela no meu cabelo e aí sobre o condicionador eu achei ele muito parecido com a máscara, assim, na questão da textura ele tem, tipo, essa textura mais leve, assim, tipo, mais fluida bem parecida com a máscara o cheiro é bem gostoso também toda linha tem um cheiro bem parecido eu senti que ele dá aquela emulsificada que a máscara dá, sabe enquanto eu ia aplicando tipo uma espuminha, sabe eu achei que deixou também o cabelo muito macio ajudou, né, nessa maciez também e no brilho, como eu falei com vocês eu acho que o condicionador deu um chance, assim, sabe quando eu enxaguei ele eu vi que o cabelo tava bem brilhoso vamos pra finalização eu fico muito curiosa pra ver qual vai ser o resultado da finalização inclusive, gente, tem vídeo aqui no canal da minha finalização atualizada aí depois que você terminar de assistir esse vídeo você assiste aí a minha finalização eu vou pegar um pouco do Yamasterol que a gente usou pra fazer o pré-shampoo e vou aplicar, assim, ó, de forma geral no cabelo só pra ser a base mesmo da nossa finalização aí, agora sim, eu vou começar a dividir aqui e agora eu vou começar a aplicar o gel creme eu tô bem curiosa pra ver qual vai ser o resultado desse produto porque ele promete redução do frizz, nutrição e hidratação aqui no modo de usar, ele é mais indicado pro day after aqui fala, né, que preferencialmente pra você usar ele preferencialmente no dia seguinte, né, no day after mas eu vou usar ele pra finalizar o que é que diz que também pode usar pra finalizar mas eu tô curiosa pra testar e já vou testar logo, entendeu? realmente uma textura de gel creme, ó é como se você realmente pegasse, misturasse um gel com um creme, ó e fica, tipo, mais ou menos essa textura eu já usei produtos nesse estilo, gel creme mas não são, assim, não é o tipo de produto que eu mais costumo usar por isso eu tô curiosa pra saber se vai dar certo vou borrifar um pouco mais de água o cabelo já tá bem seco mas eu não sei se eu vou gostar desse produtozão dele assim, sabe? talvez se eu tivesse pegado um pouco e usado no final ou só usando o day after enfim, tudo é teste, né? vamos testar aqui e vamos ver porque eu sinto que tá dando uma travada no cabelo, sabe? tipo, quando fica um pouco difícil gente, eu vou aplicar um pouco mais do creme de Amasterol aqui não sei, só esse gel creme parece que não tá deixando o cabelo muito emoliente, sabe? ainda mais essa parte aqui de cima do meu cabelo é uma parte mais porosa ai, agora sim, bem melhor o produto tá conseguindo deslizar melhor no cabelo, sabe? pronto, gente apliquei aqui em todo meu cabelo mas, não sei, assim eu acho que eu não vou curtir esse jeito que eu apliquei eu acho que eu iria gostar mais se fosse no day after ou se eu aplicasse, tipo, uma quantidade no final da finalização, sabe? quem assistiu minha finalização atualizada vai entender do que que eu tô falando pronto, gente agora vou esperar secar e volto pra mostrar pra vocês voltei, gente meu cabelo já secou bastante já tá quase 100% só que atrás, ó que ainda tá mais úmido como vocês podem ver tá com muito brilho porque tá, tipo, com aquele efeito molhado, sabe? o cabelo tá mais durinho por causa do gel creme definiu? definiu mas eu não gosto muito desse aspecto que o cabelo fica, sabe? tipo, com esse efeito durinho eu sinto que o cabelo fica meio sem movimento assim, meio rígido tipo, meio travando a hora que passa a mão e eu não gosto muito por isso que eu preferiria ter usado esse gel creme, tipo, só no final, sabe? pra dar aquele tchan ao invés de aplicar em todo o cabelo porque eu sinto que dá uma pesada o cabelo fica meio rígido e aí, o que que eu vou fazer agora? eu vou vir com o óleo finalizador esse óleo aqui ele é 0% sulfato, corante, silicone, parabenos, petrolato, óleo mineral e sal aqui diz nutrição e redução do frizz vem 60ml e eu vou aplicar aqui agora no cabelo pra ajudar a tirar esse efeito durinho pronto, ó e é o seguinte mais tarde eu vou fazer uma live aí provavelmente eu vou arrumar meu cabelo dar aquela desencolhida assim que eu gosto aí eu volto pra mostrar pra vocês também esse outro resultado, né? dessa finalização com o cabelo mais desencolhido e tal porque eu sei que muitas de vocês gostam de ver essa diferença então é isso esse foi o resultado do cabelo, né? mais encolhidinho mesmo como eu falei, deu muito brilho definiu mas eu não gosto muito do aspecto que o cabelo fica, sabe? mas daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como que vai ficar quando eu desencolher o cabelo voltei opa que deu uma estourada aqui aí, gente voltei sequei o cabelo, né? como eu costumo fazer maquiei assim, eu achei que ficou com um resultado legal deixou o cabelo com volume, né? foi bem fácil assim de deixar o cabelo com volume, né? tá vendo? que tá com um volume legal e às vezes no dia que lava é difícil de dar esse volume mas eu realmente acho que esse gel creme vai ter uma melhor performance no meu cabelo se eu usar só no final, sabe? porque o meu cabelo ele precisa de um creme de pentear que é mais emoliente, sabe? porque senão eu sinto que ele fica meio seco, ó tão vendo que aqui, ó nas pontas ficou meio seco aqui até aqui na frente aí provavelmente no day after o cabelo não vai durar tanto sabe? então eu gosto de ter um creme de pentear mais emoliente por causa disso então esse gel creme eu usaria de novo vou usar de novo mas provavelmente no day after ou só no final pra dar aquele arremate final sabe? na finalização mas é isso o que eu tô sentindo, assim é que o cabelo tá muito, muito, muito macio de fato, assim essa rotina esses produtos deixaram o meu cabelo muito macio e de todos esses produtos eu acho que o meu favorito assim, os meus favoritos foram o shampoo o condicionador com certeza eu vou usar essa duplinha de novo ah, e o Amasterol, né? porque é basicão serve pra tudo e é isso me conta aqui nos comentários quais os seus produtos favoritos se você já testou algum desses produtos se deu certo no seu cabelo ou não lembra sempre de colocar também qual é o seu tipo de cabelo vamos trocar dicas aqui nos comentários um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau 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 tchau